Olá pessoal, bem, a segunda parte do Obsidian 900D, hoje eu vou mostrar em detalhes a construção interna do gabinete. Vamos lá. Vamos começar pela janela em acrílico, é só apertar o botão aqui atrás, que destrava e tira a tampa. Na parte interna, ele tem essa parte aberta, isso não gostei muito, poderia ser fechado aqui, mas é muito bonito, só fazer uma construção legal aqui dentro. Aqui, a travinha é para abrir a tampa, ela tem dobradiças aqui, que ajudam a levantar e abaixar. Esse filtro removível é onde vai entrar o ar, ou sair o ar, no caso da tampa, ou como decidir o projeto. E por aqui, por essa fresta aqui, é onde entraria o ar para refrigerar esse cooler. Tem o filtro, mas o cooler não vem parafusado aqui, ele vem parafusado aqui na parte interna do gabinete, onde vocês veem essa... Aqui, o suporte, ok? Esse suporte, você tira esse parafuso aqui, o outro está aqui de baixo, e monta ele nesses encaixes aqui, para poder refrigerar, para poder prender os coolers aqui, ou radiadores, da forma que for melhor a montagem. Aí, monta aqui o suporte, os coolers, ou radiadores, aqui, do lado de lá, já tem os furos aqui, e deixa eu abrir a tampinha... Aqui já tem a furação para os coolers, ou radiador, da forma que for para montar. Esse suporte aqui embaixo, é para poder prender, pode tirar esse suporte aqui, essa gaveta, esse gaveteiro aqui, e prender ele aqui embaixo, ou tirar esse daqui, e prender aqui em cima, nessa parte aqui. Aqui, a placa-mãe suporta todos os modelos e tamanhos de placa-mãe, inclusive com dual CPU e quad GPU, ok? Os suportes, aqui em cima, tem várias entradas, passagem para os cabos, tanto de CPU ou watercooler, os cabos aqui em si. Na parte de cima, ele é todo com filtro, tem todo esse filtro aqui em cima, isso aqui é de plástico, e esse suporte sai também. Na parte de trás do gabinete, aqui são os botões para poder tirar, destravar a tampa, e aí você puxa a tampa para fora. Aperta o botão aqui, aperta o botão aqui, e puxa a tampa. A tampa, o mecanismo dela de trava é aqui, são essas travinhas aqui, que prendem no gabinete. Na parte de trás, aqui, ó, essas são as travas, que quando você aperta o botão, ela destrava a tampa. Aqui, a organização, a chapa é boa, é uma chapa firme. Achei interessante isso aqui, ele tem essas guias, ó, para apoiar bem a tampa, aqui, e tem algumas borrachinhas, para a tampa não ficar vibrando. É um gabinete muito grande, muito bem construído, mas que leva em consideração o detalhe do ruído. Não é um gabinete para ser barulhento, ele tem essas tampas que isolam bem o som, e ao mesmo tempo refrigeram bem o gabinete. Lembrando que esse sistema aqui, né, da tampa aqui, ó, dessa passagem de ar, pode ser removido. Essa tampa aqui, se você tirar esses parafusos internos aqui, ó, que tem aqui embaixo, você consegue, né, deixar esses coolers, essa iluminação à mostra, aqui embaixo, certo? Então, fica da construção de quem vai montar, né, como projetar. Vocês vão ver o projeto que eu vou fazer nesse equipamento, vai ficar muito bonito. Fechou a tampa aqui. Agora, as baias aqui, pode ter os parafusos que podem ser tirados aqui, mas a outra furação, para poder, é, prender o outro suporte lá de baixo, em cima. A organização dos cabos, eu achei excelente, esse espaço central aqui, onde pode se organizar os cabos, e você vai distribuindo qual vai para lá, qual vem para cá, e organizando, né, de forma adequada. Aqui embaixo, tem esses espaços também, para você subir com o cabo da fonte, né, subir com ele por aqui, e entrar nos seus devidos locais aqui, por aqui, por aqui, e subindo os cabos para a construção, né, completa do gabinete. Tem uma organização muito boa do gabinete. É muito bem projetado na parte frontal. Na parte frontal, temos, deixa eu só destravar aqui por dentro, as tampinhas, reparem que elas são mais, o gabinete é largo, né, tem 25 centímetros de largura, e quando se coloca o CD-ROM, não fica tão bonito esse acabamento aqui, por causa da beirada. Né, vai ficar o CD-ROM aqui no meio, e essas beiradas aparecendo, que vai ter tirado essa tampa. Essa parte superior, são os botões. Aqui, dois USB 3.0, mais quatro USB 2.0. Eu acho interessante isso aqui, por quê? A gente não utiliza tanto USB 3.0, o recurso máximo dele, que é a velocidade. Esse USB 3.0, normalmente a gente utiliza para HD externo. Então, normalmente, dois HD externo, você copia de um para o outro, do HD externo para a máquina. Então, dois USB 3.0 é suficiente. E, normalmente, as placas-mães têm vários conectores 2.0. Está aqui, os quatro conectores 2.0. Aqui, mais o fone e microfone. O botão de power é esse aqui. E aqui, o reset, bem escondidinho. Ainda tem um desenho aqui, né, com o diagrama dos botões. Voltando, na parte frontal, essa tampa, que é só encaixada, bem fácil de se remover. Está aqui. E você tem aqui esse filtro, né, para os coolers frontais. Já vem com três coolers, mas nessa montagem eu vou remover esse cooler e vou colocar... Vou fazer um projeto na máquina que vai ficar muito diferenciado. E aqui, esse filtro. Repare que é um filtro muito bem feito. Inclusive, lateral, ele tem o filtro lateral e o frontal. Então, é fácil para remover e lavar, né, essa peça. Certo? Aqui, os três coolers, né, de 120. Mas, acredito que tem suporte para dois, né, no caso aqui está com três de 120. Poderia ser trocado por dois de 140. Acredito que tem a furação para isso, mas é mais interessante os três de 120. Então, é isso. O gabinete é muito bem construído. Ó, reparem ele do lado do RAF. Ele ainda é mais alto. Não tanto, mas é mais alto. E tem um espaço muito bem aproveitado. O RAF próximo dele parece que o espaço é pequeno. Ó. E nele, o espaço é muito grande. A largura dele consegue ser mais largo que o RAF. Certo? É um gabinete gigantesco e muito bonito. E, ao mesmo tempo, um estilo minimalista e sério. Ele é mais quadrado. Não tem tantos desenhos, né, nele. Mas, é muito bem construído e projetado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos que vão ver um grande computador sendo montado neste gabinete. Um sonho de PC. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.